Salve galera, aqui quem fala é o Muka trazendo pra você mais informações sobre o anúncio do GRID que vai ser lançado para PS4, Xbox One e PC. Eu já tinha falado sobre o GRID na nossa aba da comunidade, só que o pessoal pediu pra eu fazer um vídeo, então eu fiz bem rapidão baseado nas informações que eu acabei de pegar. Pra quem tá por fora, GRID foi lançado em 2008 para PS3, Xbox 360, PC e Nintendo DS. Esse jogo foi uma febre na época do lançamento, ficou um tempo de fora e agora ele chega em 13 de setembro. Eu achei até estranho a Code Master ter parado com a série GRID, porque ele foi uma febre na época lá em 2008, rodava até em PC fraco e tinha um gráfico excelente. Sem dúvida nenhuma, se o GRID voltar com aquele gráfico que ele tinha pra aquela época e a física dele que é excelente, com aqueles efeitos top pra caramba, vai ser mais uma febre e vai dar uma cutucada aí na concorrência, hein? Por enquanto, o GRID vai ter 70 carros licenciados e 12 localizações diferentes, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, China, Malásia, Austrália e entre outros. Quem comprar a versão Ultimate vai jogar 3 dias antes do lançamento oficial e vai ganhar alguns carros exclusivos, como o Aston Martin Vantage GT4, o Porsche 911 RSR e outras exclusividades também pra quem pegar esse pacote. A Code Master afirma que o GRID foi construído para atingir o equilíbrio perfeito entre realismo e diversão, através dos seus modelos de corridas arcades, com aquele toque de realismo. Esse equilíbrio vem das séries anteriores e sem dúvida nenhuma foi o que fez ele vender bastante. E tem uma novidade muito interessante, o ex-bicampeão mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso, ele vai fazer parte do jogo também. Vai ter uma série no jogo onde você vai correr contra o time do Fernando Alonso, a FA Racing. Depois que você vencer o time dele, você vai correr contra ele na Fórmula 1 da Renault. Os desenvolvedores do GRID afirmam que o Fernando Alonso vai ser uma peça muito boa como consultor do GRID para ajudar com a sua experiência na Fórmula 1, tanto no desempenho quanto na digeribilidade do novo GRID. Sem dúvida nenhuma, a consultoria de um bicampeão mundial de Fórmula 1 em um jogo de corrida vai ajudar bastante no desenvolvimento do jogo. Se você quer que eu traga mais informações sobre o GRID para você, deixa um like aí e manda um salve aí para mim nos comentários. Agora eu vou deixar para você o trailer oficial do GRID. A Fórmula 1 A Fórmula 1 A Fórmula 1